Já definimos, pelo menos em linhas gerais, o volume de dados e a necessidade de armazenamento. Pois bem, e aonde vamos, então, armazenar os dados? Agora já podemos começar a pensar sobre as tecnologias. Veja que eu estou seguindo exatamente aquelas perguntas, não é? Que eu trouxe para você aí no início, inclusive, do capítulo. Vejamos, então, com base no nosso pipeline, no esboço inicial, o que poderíamos usar como repositório de dados. Lembrando, isso aqui é só uma proposta de solução, aliás, bastante didática, para que você entenda, em linhas gerais, tudo o que estamos fazendo aqui. No esboço do pipeline, já definimos que, após a extração dos dados, usaremos ambiente em nuvem. Então, veja que decisões terão que ser tomadas durante o processo, não é? Nós já tínhamos conversado antes, quando eu apresentei o esboço, que até a extração dos dados, estaremos no ambiente local. A partir do momento que eu coletar os arquivos TXT, eu, então, começo a trabalhar no ambiente em nuvem. Sendo assim, tenho aqui algumas possibilidades. Considerando a AWS, podemos, então, usar o AWS Data Lake para o armazenamento. Podemos ainda usar o AWS Glue para criar um catálogo de dados. E ainda podemos usar o Amazon CloudWatch para o monitoramento, principalmente, da infraestrutura. Olha só que legal. Já temos aqui algumas definições importantes. Podemos agora, inclusive, já começar até a falar de custo. Quanto custa a AWS Data Lake por ano para um volume aproximado de 100 gigas. Agora, já começamos a colocar números, não é? E tudo vai facilitando cada vez mais a compreensão. Só que colocar os dados no Data Lake pode, depois, dar um trabalho adicional para você encontrar esses dados. Então, uma boa estratégia seria já aproveitar e usar o AWS Glue para criar um catálogo de dados. E aí você poder também implementar a gestão de metadados, algo que é fundamental, cada vez mais, dentro de uma solução de dados para qualquer empresa. E ainda teríamos como usar o Amazon CloudWatch para monitoramento. Isso entre os mais de mil serviços oferecidos pela AWS, né? Aqui são apenas alguns exemplos tentando manter o custo o menor possível, pelo menos no começo. E à medida que a empresa vai amadurecendo no uso desse pipeline, no uso dessa solução e vendo os resultados, aí podemos pensar em usar cada vez mais serviços. Finalizamos com isso a questão do repositório de dados. Nós temos ainda mais definições para o nosso pipeline. Continuamos na próxima aula. Até lá!